Em uma situação que você já tinha dúvidas, que o Eduardo falou pra você, sem que você precisasse trabalhar pra ele. O que eu achei com ele foi em Brasília, o quanto é que eu tinha uma dor muito grande do joelho, e eu tô explicando pra ele aqui agora, que melhorou, 100%, entendeu? Depois do encontro. Depois do encontro, foi 100%. Nós vamos pensar exatamente o seguinte. Emanuel vai escrever diversas mensagens sobre transição planetária, sobre o Apocalipse de João. O Marco Paulo Denutti de Espírito, lá do nosso grupo Espírita Saber Amar, ele fez uma pesquisa ampla, descortinando 75 livros de Emanuel, publicou já dois livros, o primeiro chama-se Apocalipse Segundo o Espiritismo, que foi publicado em dezembro, novembro de 2017, e o último ano passado, durante a pandemia, chamado Apocalipse no Ápice da Transição Planetária, o Espiritismo... não, desculpa, Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação. E ele vai compulsar os livros de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz, e vai encontrar trechos fantásticos de revelações espirituais de Emmanuel. Uma delas o Everald citou aí, que é no Caminho da Luz, quando Emmanuel prevê que a Europa, em algum momento do futuro, será destruída. Está lá. Isso não é catastrofismo nosso, e nem nós estamos sendo temerários em afirmar isso. Foi afirmado pelo Espírito de Emmanuel. E que ela finalmente entregaria às Américas o destino da condução do mundo na época da regeneração planetária. Em outra ocasião, um grupo de mais de 50 espíritas da cidade de Curitiba vai visitar Chico Xavier em 1957, em Pedro Leopoldo. E eles vão fazer uma série de questões ao Chico que Emmanuel responde. Numa delas, Emmanuel é claro, o Brasil, é o trecho que o Everald citou, o Brasil, com 400 e poucos anos de sua evolução histórica, tem condições de asilar um contingente de 900 milhões de novos habitantes. e nossa evolução quase que não saiu ainda das faixas litorâneas. Veja bem, se nós pegarmos todos os estados brasileiros, quase todos eles, as capitais ficam no Oceano Atlântico. Não é assim? Pouquíssimos são os estados cuja capital não está, se não está diretamente no oceano, que não esteja aí, como São Paulo, a menos de 100 quilômetros da costa. Minas Gerais, exceção, Goiás, Mato Grosso, mas o resto do Brasil inteiro, nós temos essa realidade. E o Emmanuel disse, diante do futuro, nós temos um grande desafio para que essas terras sejam produtivas, para que elas sejam habitadas. Agora, o verbo que ele utilizou, muito bem lembrado aí por você, é asilar. O que é asilar? É dar asilo. Ora, você dá asilo a quem é refugiado. Seja refugiado de guerra, seja refugiado de perseguição política e ideológica, seja refugiado por questão também de pandemia. Climática, pode ser, né? Climática. E o mais importante, que eu acredito que vai acontecer. Nós ainda temos o desafio, isso foi previsto por Chico Xavier, não somente para mim, mas para outros amigos. Eu cito aqui, dona Suzana Maia Mouzinho, que nos relatou isso com detalhes, a mim, ao Carlos Malab, a Jussara Malab, que ouviu dela. Há outras pessoas, como, por exemplo, Carlos Baccelli e a esposa dele, Márcia Baccelli, de Uberaba, que ouviram do Chico Xavier sobre a questão, inclusive, escrito, né? O Chico escreve cartas. Está no livro, inclusive, que nós publicamos, das cartas do Chico ao Carlos Baccelli, que é o livro Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços. Estudem esse livro lá, lá tem previsão extraordinária sobre a Amazônia, sobre o interesse das nações europeias e dos Estados Unidos na Amazônia, não por questão de proteção de floresta, não, porque isso é conversa fiada, né, gente? É para tomar conta das nossas riquezas. O Chico fala lá, claramente, do movimento internacional para tomar a Amazônia do Brasil e com um viés muito mais econômico do que de proteção de florestas. Então, para mim, o Chico vai dizer que nós vamos, sim, viver um momento próximo ainda nos próximos anos que grandes desastres naturais ocorrerão nos oceanos, oceano Atlântico, no oceano Pacífico, no oceano Índico, que provavelmente trará, especialmente para a Europa e para a Ásia, consequências devastadoras. E, neste momento da nossa evolução ainda futura, nós seremos obrigados a receber, sim, até 900 milhões de novos habitantes. Quem duvidar disso pode ouvir o próprio Chico Xavier fazendo uma palestra. Aliás, o Chico raramente fazia palestra, mas essa ele pediu para ser gravada na visita que ele faz em 1993 ao Grupo Espírita Perseverança de São Paulo e, recepcionado lá pela dirigente do grupo, ele acaba fazendo uma palestra de 22 minutos, uma palestra magistral em que ele prevê esse futuro do Brasil. Tem ela no YouTube, Geraldinho? Tem, tem ela no YouTube, tem ela no portal Saber Espiritismo, no Facebook, nós a publicamos recentemente, é o Facebook do portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, tem também no Facebook da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, tem também no YouTube do portal Saber Espiritismo e o Chico fala exatamente isso, olha, até agora o Brasil foi preservado tendo em vista as nossas ascendências espirituais, mas até agora nós temos aprendido o Evangelho de Jesus, mas chegará o momento que nós seremos forçados a exemplificar o Evangelho de Jesus, para talvez receber irmãos de outras terras. Olha só, isso o Chico fala claramente em 1993, para mim ele disse, talvez venhamos a receber a invasão militarizada dos outros povos que desesperados com a destruição das suas nações por eventos cataclísmicos, venham ocupar o nosso Brasil. Ele ainda fez assim, ó, fez assim, uma cruz. E nesse momento pode ser que o Brasil seja dividido em quatro outras nações, cada uma delas sendo ocupada por povos diferentes. Ele cita, por exemplo, que a Amazônia junto com o Norte da América do Sul seria ocupada pelos americanos do Norte, canadenses e mexicanos. Que o Nordeste do Brasil seria ocupado pelos eslavos, russos, poloneses, ucranianos, esse pessoal. Que o Oeste, o Centro-Oeste do Brasil seria ocupado pelos amarelos, pelos chineses, japoneses e coreanos, junto com a Bolívia, o Peru, o Equador, não é? E que o Sul do Brasil, junto com o Uruguai, a Argentina e o Chile, seria ocupado pelos europeus. E veja, então, o Brasil seria reduzido ao Sudeste, segundo Chico Xavier. ao Sudeste, mais algum pedaço de Goiás e de Brasília. Ora, nós seremos, talvez, humilhados em nossa nacionalidade, segundo Chico Xavier. Mas aí é que deveremos demonstrar aos povos invasores, talvez, a nossa fraternidade, o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus, que muitos deles desconsideraram nos últimos séculos. Muitos deles se entregaram ao materialismo. As suas nações de hoje são essencialmente materialistas. A religião tem pouca ou quase nenhuma presença. Não é assim? E talvez o Brasil venha cumprir a sua destinação de coração do mundo e pátria do Evangelho unindo aqui no nosso solo os povos de variada procedência para que aqui se confraternizem, talvez sobrecarregados na dor, sobrecarregados pelo degredo, pela saudade das terras distantes, muitas delas destruídas, quem sabe, mas com a chance de reconstruírem a sua vida aqui no solo abençoado do coração do mundo, que será sim a pátria do Evangelho porque é vontade de Deus nosso Pai. E contra a vontade de Deus não existe má vontade humana que possa se interpor. do mundo do mundo do mundo Obrigado.